Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com o Horizon... É, tá cozinhando mesmo. Horizon Forbidden West, galera. Quero agradecer. Antes de qualquer coisa, meu, vocês terem ido no vídeo de review e terem feito o furdúncio lá, meu. No bom sentido, né? Vocês deram uma boa audiência pra aquele vídeo. Meu, de coração, eu só tenho a agradecer. Caso você que tá vendo esse vídeo não viu o vídeo de review, meu, o cardzinho tá passando aqui em cima. Vai lá, dá uma olhada. Espero que você goste, tá? Vocês que passaram por lá, mais uma vez, muito obrigado. Galera, nós estamos trazendo conteúdo, hein, antecipado, graças a Playstation Brasil, que nos deu essa baita oportunidade. Acreditou no nosso trabalho, confiou na gente pra que pudéssemos receber o game bem antecipado e fazer o nosso conteúdo tranquilamente. Então, obrigado mais uma vez, Playstation Brasil, pelo carinho e confiança, tá? Galera, é o seguinte, nesse vídeo, como vocês já viram na Thumbnail ou já viram no título, né, eu quero fazer um comparativo mostrando pra vocês qual a diferença, mesmo na pegada aqui, né, de 30 frames, 4K ou 60 frames, né, que é o modo desempenho aí, acredito eu, que seja 2K. Porque sim, a qualidade desce, tá, pessoal? Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro que auxilia o meu trabalho, muito mesmo, tá? Auxilia pra caramba. E se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, chega de faladeira e vamos pra ação, né? Só que antes, deixa eu já pegar aqui... Vamos colocar o capacetim, que o capacetim desse traje é bonito demais, né, velho? Olha só. Bom, galera, agora, vocês estão vendo aí na fluidez da tela de vocês, nós estamos jogando no que o jogo chama de modo desempenho. É o modo que eu zerei o jogo, é o modo que eu acredito mais vantajoso. Por quê? Porque a qualidade não cai absurdamente a ponto de você falar, ah, fica injogável. Eu já peguei games que sim, quando você colocava no modo gráfico, mano, era um desespero. Eu lembro que no lançamento, acho que foi de Guardiões da Galáxia, depois eles melhoraram isso. Mas no lançamento, Guardiões da Galáxia era um jogo que era impossível você jogar no modo desempenho, porque a qualidade caía absurdamente. Aqui não, cara. Fica muito bonito e vocês vão ver. O que, pra mim, é vantagem, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó. É a fluidez. Cara, jogar o game fluido é outra conversa, meu. Se vocês olharem, eu escolhi um lugar onde a gente vê bastante coisa acontecendo aqui, né. Vocês podem ver que abaixo a grama tá mexendo, em cima as árvores também, mas a gente consegue notar os 60 frames onde, nessas partículas que estão passando por trás, pela frente da Eloy. Vocês estão vendo? Tá vendo esse monte de partícula? Isso acontece o jogo inteiro, tá? Quando é chuva, é chuva. Quando é poeira também, né. Poeira fica bem legal no deserto de ver. Eu gosto disso, dessa fluidez. Mas, é, cara, é nítido que quando você muda... Tá vendo aqui, ó. A gente, vamos colocar aqui no visual. Aqui no visual a gente tem o modo de gráficos. O que a gente tá jogando é o modo, né, desempenho que eu falei pra vocês. Ele prioriza a taxa de quadros maior, no caso aqui 60, a uma fidelidade mais baixa. Então, não, pessoal. Esse jogo, ele não roda a 4K60, tá bom? Como é o caso aí, nem por Shaker Bird, como é o caso aí do... Se eu não me engano, do God of War, que é assim, beleza? Agora eu vou mudar pro resolução. Então, no resolução, olha lá, ele prioriza a alta fidelidade com uma taxa de quadros menor. Aqui, sim, a gente vai ver o poder total do 4K, porém, o frame cai. Não sei se vocês estão notando, mas, mano, o jogo, ele ficou, principalmente se você olhar a Eloy, mano, Ficou muito mais perceptível os gráficos. O que vocês estão vendo agora, nesse momento, é 4K, 4K mesmo. Só que, notem lá atrás, a fluidez já caiu bastante. Vocês estão vendo as coisinhas passando? Tá bem diferente se comparado ao que a gente tava vendo agora há pouco. Uma forma mais clara de ver é isso aqui, ó. Olha como dá uma travada, né? Vocês estão vendo? Olha aí, tá rodando a 4... Ah, perdão, a 4K, mas... 30 frames. Olha como dá umas travadas, né? Na verdade, não é travada, é que o olho acostuma, né? Agora, vejam só quando eu mudo rapidão. Opa, não. Quando eu mudo rapidão aqui, pra desempenho. Mano, é nítido, cara. É nítido. Só que isso não é regra, tá, pessoal? Cada um tem as duas funções pra que vocês possam... Tem a função pra escolher, né? As duas opções pra que vocês possam decidir qual fica melhor pra vocês. Agora eu tô jogando no modo desempenho e vocês podem ver que o jogo fica ainda muito lindo, tá? Tá muito lindo. É possível notar o suor na Eloy, os pelos no rosto dela. Normal, beleza? Vamos dar uma brincada no combate, que eu acho que fica mais perceptível. Aqui estamos jogando... A 60, tá? Sai! Pensa nos bichos brabos. Cara, é tudo fluido. Vazou, né, safado? Agora vamos lá. Vamos colocar... No modo resolução. Olha, galera, como dá uma travada. Fica muito lindo. Isso é fato. Sai! Porque é o 4K, né? Só aqui, mano... Nossa, olha isso aqui. Vamos. Sopre aí, danado. Ai! Deixa eu vir pra cá, porque minha vida tá... E não faço cucuia. Então, assim, gosto é gosto, saca? Mas eu prefiro, por mais que assim seja bonito pra caramba, eu prefiro desempenho, cara. Ó, olha, mano. Olha como isso muda. Aê! Aê! Tapá! Converte, 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 converte! Ae meninão Pronto Olha Pronto Tamo com o nosso presa braba E essa montaria é sensacional Vocês já viram né Nos trailers Que era possível montar Mano é incrível Ae Basicamente é isso galera Essa é a diferença Do modo desempenho Pro modo gráfico E repito tá Se você optar por jogar No modo desempenho Você não se preocupe Porque como vocês estão vendo aqui ó O jogo continua Absurdo Ele continua muito lindo E detalhista tá Eu tô fazendo esse vídeo mais porque Algumas pessoas perguntaram pra mim né Pô Calil Eu tenho o Playstation 5 aqui Mas você não falou na review Qual a diferença Do modo gráfico né Pro modo desempenho Pô Mostra isso na prática Então agora vocês viram tá É possível você ter Uma boa experiência Dos dois jeitos Pessoal Comenta aí Se você tem PS5 Você vai jogar De que maneira Você vai jogar no modo desempenho Ou vai jogar No modo gráfico Pra quem tá na geração passada Se eu não tiver enganado É só né No No 30 FPS mesmo tá Mas se você tem a opção De mudar Experimenta os dois E comenta aqui Tá bom Pessoal é isso aí Vamos ficando por aqui Um forte abraço Se preparem Que tem uma avalanche De vídeo pra sair Depois que cair O embargo geral Tá bom Fiquem com Deus Siga o Lio nas redes sociais A gente vai se falando Pessoal Valeu Fiquem com Deus